Quando eu era pequeno, minha casa era assombrada pelo monstro. À noite sempre via ele em cima da minha mãe, passando suas garras sobre o corpo dormente dela enquanto se alimentava da sua dor. Eu tentava salvá-la, mas ninguém podia contra ele. Não demorou para que ele fizesse a mesma coisa comigo. Eu me escondia debaixo das cobertas, tentando fugir, mas ele sempre estava lá, noite após noite, se alimentando da minha dor. Eu sabia quando o monstro estava por perto, podia sentir seu cheiro nauseante e ouvia seu rosnado pelos corredores. Sempre sentia seu olhar vigiando cada passo meu. Minha mãe e eu ficávamos juntos num canto do quarto, esperando a sombra dele passar, implorando a Deus que o monstro simplesmente nos deixasse em paz. Minha mãe me prometeu que iríamos acabar com aquilo de uma vez por todas. Na noite seguinte, nós juntamos nossas coisas, tentando não fazer barulho, enquanto o monstro não parecia estar por perto. Estávamos prontos para ir, quando senti aquele cheiro intoxicante de novo. Onde pensam que vão? O monstro nos ouviu. Tentamos fugir, mas ele me agarrou com suas garras frias, como uma aranha devorando sua presa. Minha mãe partiu para cima dele. Eu consegui correr até a porta, mas minha mãe caiu e foi arrastada por ele. Ainda consigo ouvir os gritos dela até hoje. Fuja! Salve-se! Eu corri pela rua escura, sozinho e sem ter para onde ir. Comecei a ouvir um monstro correndo atrás de mim e me escondi no matagal. Senti o seu fedor se aproximando cada vez mais perto, os passos dele cada vez mais altos. Não pode se esconder de mim. Ele ia me achar. Ele sempre me achava. Não importa quantas vezes tentássemos fugir, ele sempre nos alcançava e se alimentava da nossa dor. Fazia da nossa vida um inferno. Mas não daquela vez. Eu esperei atrás daquela árvore, pelo que pareceu uma eternidade. Vi o monstro passar do meu lado e estava pronto para fugir, quando... Pensei que era o meu fim, até que vi as luzes se aproximando. Não, não. Me solta. Me solta. Me solta. Ele tem que aprender. Esse moleque tem que aprender a me respeitar. Me solta. Me solta. Me solta. Me solte. Me soltem. Eu sou o pai dele, seus nojentos. Me soltem, seu desgraçado. Me soltem. Esse moleque vai aprender. Me soltem. Amém.